Boa tarde a todos, que Deus e a Jurema Sagrada ilumine a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Jurema e Seu Encanto Aqui quem fala é o Juremeiro Leandro, hoje trazendo para vocês mais um vídeo daquela série de vídeos onde eu vou louvar a Jurema Sagrada E hoje eu vou louvar aí a Jona Gunza, a Mestra Jona Gunza ou a Encantada Jona Gunza, assim como a conheçam Sou eu, Jona Gunza, sou eu a flor do mar Sou eu, Jona Gunza, sou eu a flor do mar O panzeiro veio tão forte querendo me carregar Sou eu, Jona Gunza, sou eu a flor do mar O panzeiro veio tão forte querendo me carregar Mas a cana quando é verde balanceia suas palhas Mas a cana quando é verde balanceia suas palhas O seu légo é homem Balanceia mas não cai Saravá é essa grande mestra Que Deus é a Jurema Sagrada ilumine a todos Espero que tenham gostado Não esqueçam de comentar Não esqueçam de deixar aí o legalzinho like Não esqueçam de compartilhar Quem não se inscreveu que se inscreva Eu vou estar sempre postando vídeos Falando aí sobre a Jurema Sagrada Aqueles que quiserem me pedir uma cantiga Deixem nos comentários Então é isso aí Um abraço a todos E fiquem todos na santa paz de Deus E fiquem todos na santa paz de Deus